Terceiro vídeo da série onde eu falo dos conceitos fundamentais de elétrica, conceitos básicos, mas que são fundamentais para que se possa entender conceitos mais complexos também. Eu acho que um divisor de águas para quem está estudando algum assunto é chegar naquele patamar onde você consegue, a partir dali, estudar por conta própria. Então, é difícil começar a estudar elétrica do zero mesmo, mas a partir do momento que você entende os conceitos básicos, você pode começar a consultar vídeos, livros e outras modalidades de ensino onde você consegue aprender conceitos um pouco mais complexos. A partir do zero realmente é difícil, mas depois de saber alguns conceitos básicos, tudo fica mais fácil. Inclusive para poder trabalhar com elétrica também. Então, eu já falei o que é tensão, falei o que é corrente também, e nesse vídeo eu vou falar o que é a resistência elétrica. É um conceito muito importante também, praticamente tão importante quanto os demais. E por isso até está sendo o terceiro vídeo, né? Ele é um conceito que inclusive é importante para que se possa entender outros conceitos que eu vou passar também. E o que é a resistência elétrica? Ela é medida em ohms, ou pode ser também em mili-ohms, quilo-ohms, enfim, tem as variações também, né? Mas a unidade de medida padrão é o ohm. E o que é a resistência? A resistência é a oposição à circulação de corrente elétrica. É como se fosse, usando a analogia da caixa d'água, é como se fosse, talvez, um joelho ou um cano mais fino. Tudo que reduz a circulação de corrente, no caso da analogia da caixa d'água, reduz a velocidade da água, tudo que reduz a velocidade da água é considerado como se fosse uma resistência, né? A passagem dessa água. E no mesmo acontece com a eletricidade. A resistência é algo que dificulta a passagem da corrente elétrica. Se nós não tivermos resistência num circuito elétrico, a corrente, ela sempre vai tender ao infinito, porque ela não vai ter nenhuma dificuldade para circular, e, consequentemente, ela vai tender a valores altíssimos, né? Vai tender ao infinito e vai chegar a valores altíssimos. Mas todo o circuito tem uma certa resistência. E quanto menor a carga, quanto menos potente for a carga, maior a resistência, porque se eu tenho uma resistência muito grande, consequentemente eu vou ter uma corrente pequena. Se eu tiver o mesmo valor de tensão, à medida que eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. E se eu diminuir a resistência, eu aumento a corrente, porque quanto mais fácil for para a corrente circular, menos tensão eu vou precisar, menos força eu vou precisar para empurrar os elétrons. Então, a tensão, ela empurra os elétrons para criar um fluxo de elétrons, e a resistência é uma oposição a essa circulação de corrente. Então, se eu tenho uma resistência, eu vou precisar aumentar a força. A resistência é um atrito, é uma forma de atrito. Talvez a melhor definição, melhor definição não, mas a melhor analogia para resistência é que ela é uma forma de atrito. Quanto mais resistência, mais força eu vou ter que fazer para manter o mesmo nível de circulação de corrente em um circuito. Então, as cargas de maior potência, elas têm menos atrito, por isso que circula mais corrente e, consequentemente, gasta mais energia. E as cargas de menor potência, é onde nós temos uma circulação de corrente menor, e por isso eu preciso ter uma resistência maior, justamente para não circular um nível de corrente tão alto. Então, a resistência é um atrito, uma dificuldade que é imposta para que a circulação de corrente ocorra. E a resistência, na analogia da caixa d'água, como eu falei, é como se fosse um cano mais fino, ela vai ser também um agente que vai dificultar a velocidade, vai diminuir a velocidade da água. Então, quanto mais resistência, menos corrente. É um conceito bem básico, mas que é fundamental, porque a resistência, ela é calculada para que se possa determinar a corrente elétrica de um circuito, por exemplo. Então, a tensão que vai ser aplicada nesse circuito é uma tensão padrão, né? Nós vamos ter, por exemplo, 220 volts no circuito. Pode ser um circuito de 12 volts, 24, mas vamos pegar o exemplo de 220. Tenho 220 volts, sabendo a resistência do circuito, eu consigo saber qual a corrente que vai circular. E aí, calculando a corrente, eu consigo dimensionar todos os demais componentes também desse circuito. Então, fica mais esse conhecimento, já sabemos o que é a tensão, que é a força que vai empurrar os elétrons, sabemos o que é corrente, que é o fluxo desses elétrons, e sabemos o que é a resistência, que é uma espécie de atrica, uma oposição à circulação de corrente. Usando a analogia da caixa d'água, então, tensão é pressão, a corrente é a velocidade da água nos canos, e a resistência é uma dificuldade imposta para a circulação dessa água. Propositalmente ou não, é uma forma de diminuir a velocidade da água. É como se fosse um registro que eu vou fechando. Eu vou fechando esse registro, eu vou dificultando a passagem da água. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí para nos permitir continuar gravando esses conteúdos aqui para o canal. Se inscreve e ativa o sino para receber as notificações e saber quando forem publicados próximos vídeos de outros conceitos que também são fundamentais, assim como esses que eu já passei. e também acesse a nossa playlist, porque lá você vai ter acesso aos vídeos que já foram gravados e dependendo a data em que você vê o vídeo que eu estou gravando hoje, você também vai ter acesso aos vídeos que vão ser gravados na sequência. Então, eu vou falar de vários outros conceitos. De repente, esses vídeos já vão estar publicados lá na playlist. Então, acesse a playlist que eu vou deixar aqui na tela. Então, eu vou deixar aqui na tela.